Meus irmãos vão tirar a ponta em ação. Parrei, minha mãe! Parrei! Inhaçã, Inhaçã, segura o seu ererê, Inhaçã, segura o seu ererê, Inhaçã, 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 segura o seu ererê. Inhaçã, Inhaçã, segura o seu ererê, Inhaçã, segura o seu ererê, Inhaçã, 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 segura o seu ererê. Inhaçã, 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 segura o seu ererê, Inhaçã, 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 segura o seu ererê, Inhaçã, 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 e segura o seu ererê, Inhaçã, Inhaçã, Inhaçã...